Detalhando mais uma vez a situação em Santa Catarina por causa das chuvas e o repórter Vicente Medeiros, que está em Porto Alegre, traz os detalhes pra gente dessa chuva que já provocou mortes, alagamentos, queda de barreiras, qual que é a situação atualizada, os números atualizados dos estragos provocados pela chuva em Santa Catarina. Vicente, boa tarde. Arthur, boa tarde, boa tarde também a todos os ouvintes. No início de dezembro nós entramos aqui na Band News FM trazendo problemas relacionados à chuva em Santa Catarina, pessoas tinham morrido, mais de 900 pessoas precisaram sair de casa e agora no dia 20 a realidade voltou, voltou a chover muito em Santa Catarina e o balanço da defesa civil agora traz que duas adolescentes, 15 e 17 anos morreram soterradas na cidade de Camboriú durante essas fortes chuvas que atinge o litoral e todo o estado catarinense desde a noite segunda-feira. Elas eram irmãs, segundo a prefeitura do município. Uma outra irmã das vítimas de 9 anos foi levada com vida ao hospital da cidade, mas ainda não tivemos informações sobre o estado de saúde. Santa Catarina, que se recupera dos alagamentos, entrou em alerta após trechos de rodovias nos municípios de Palhoça, Camboriú e Balneário Camboriú serem completamente interditados. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina, o Alexandre Castilho, disse que a situação é bastante crítica nas rodovias catarinenses, especialmente na região do Morro dos Cavalos, trecho da BR-101, quilômetro 232, na cidade de Palhoça. Não existem rotas alternativas. O Morro dos Cavalos, quando ele está fechado ali na região da Palhoça, ele não abre caminhos alternativos entre a Grande Florianópolis e o sul de Santa Catarina. Ou o motorista, ele faz um arco rodoviário muito grande, trafegando pelas BR-285, 116, 282, 470. O caminho aumenta em quase 15 horas até de viagem, em vários quilômetros. Ou ele acaba tendo que aguardar, de fato, em algum ponto de apoio, em alguma hospedagem, se ele já estiver na estrada. Lembrando que a Defesa Civil de Santa Catarina está monitorando essa situação, o órgão que emitiu um alerta para ocorrer-se de chuvas volumosas e persistente no Estado, pelo menos até a quarta-feira. Até o momento, 47 pessoas estão desabrigadas no Estado. Cidades de Camboriú, Itajaí e Palhoça montaram abrigos para atender a população. E a Polícia Rodoviária Federal está orientando os motoristas a acompanhar as redes sociais do órgão para conferir as melhores alternativas para fazer o retorno e aguardar o fim das interdições. A Polícia Rodoviária Federal recomenda que, se possível, viagens sejam adiadas para garantir a segurança. Dependemos do término das chuvas para fazer essa liberação, enfim, para retomar uma normalidade esperada. Se a pessoa vai sair hoje, definitivamente a PRF não recomenda que venha. O cenário ainda não oferece respostas mínimas para dizer em quanto tempo vai ser liberado. Como a viagem de final de ano geralmente acontece ou na quinta ou na sexta-feira, então podemos aguardar até quinta ou sexta para dizer se o cenário é melhor ou pior. Segundo, então, a Polícia Rodoviária Federal, o acumulado de chuva nas últimas 24 horas passa de 150 milímetros e há previsão de mais 60 nas próximas horas. Lembrando, BR-101 em Santa Catarina está com três pontos de bloqueios totais ou parciais. BR-280 na Serra de Corupá está liberada apenas para veículos leves. Já a SC-401 e a SC-405 tem pontos de alagamentos em diversos trechos na região de Florianópolis. Aqui em Porto Alegre não chove e a temperatura 27 graus.